Estamos na terceira edição do Sem Espinhas, um programa de valorização e de promoção do peixe de espinho e que envolve os nossos restaurantes, que são, aliás, conhecidos com enorme reputação na qualidade do seu peixe e na qualidade do serviço que apresentam a todos aqueles que visitam a nossa restauração. Este é um programa absolutamente essencial para a revitalização também da nossa restauração e do nosso comércio que está a viver, de facto, uma fase muito complicada por força da crise pandémica que todos estamos a viver. Mas é exatamente também uma oportunidade para todos melhorarem as suas oportunidades de negócio. E isto é possível compatibilizar com esta fase também endémica que estamos a viver do coronavírus. É possível vir aos bons restaurantes de espinho, aos excelentes restaurantes que o espinho tem, provar o nosso magnífico peixe, o nosso magnífico marisco, mas sempre no respeito pelas regras que são impostas nestas circunstâncias. O respeito pela saúde de todos, o respeito pela saúde individual é condição signo e equanone para estar à mesa. Temos que manter a distância, temos que usar a máscara quando não estamos a degustar o nosso peixe e o nosso marisco, temos que higienizar as mãos sempre que possível, mas é possível, como disse há pouco, realizar este festival do peixe e do marisco de espinho no respeito pelas regras sanitárias e promovendo aquilo que nós em espinho sabemos bem fazer, receber as pessoas na boa mesa com bom peixe e com bom marisco. Bem-vindos a espinho e aproveitam este enorme festival gastronômico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.